Bom, primeiramente eu quero aqui falar de alguns requerimentos meus que foram atendidos semana passada e esta semana. Primeiramente, a Rua Vitorate, ali em frente à Guarda Municipal, a água da Tenente João Francisco, a água da Posto Saúde, a água da Domingão Gonçalves, ela desemboca tudo ali na Vitorate. E eu, a vereadora Alessandra, viemos fazendo requerimentos para a construção de galerias ali. E foi contemplado. Eu fiz mais de dez requerimentos, junto com a vereadora Alessandra também, e pedra dura, tanto bate até que fura. E foi ali construída a obra, está sendo feita. Estive ali com a TV Câmara hoje, mostrando a obra que está sendo feita. Também estive no Montemor, onde fiz requerimento, não é um, fiz vários também, pedindo ali na rotatória, na praça do Montemor, um campo de grama sintética, a qual está sendo construído já também. Está 50%, a obra está um pouquinho devagar, mas eu sei que já já vai acelerar, devido ao final do ano. Então, uma conquista também. Outro requerimento que eu fui atendido e que eu achava um absurdo é a Avenida Universitária. Tem duas mãos, tem uma para cá e outra para lá. Avenida Universitária. Mas o que acontecia? Carro vinha para cá, vinha para lá, carro para cá, para lá. Uma lambança. E as preferencial, a Avenida tem que parar. Quem que vem? As transversais vêm e passam reto a Avenida. Agora vai ser duro acostumar. Espero que não aconteça nada. Então, é uma conquista desse vereador, que é uma mão agora de descer e outra mão para vir. É o correto de duas avenidas. Acho que foi construído por isso mesmo. Já foi mudado um quarteirão. Então, ela está vindo até a Lourenço Castanha agora. E depois, para baixo, até o Itamaraty ali, com certeza, será modificado também. Só a parte da Polícia Militar, do batalhão ali, que hoje não pode o carro. Está rodando em duas mãos lá. Ele segue o trajeto normal, ali é certinho. Vai permanecer o jeito que está. Então, mais uma conquista desse vereador. Também estive sábado no Rio Bonito. No Rio Bonito, pedido ali de rancheiros e moradores, é a Rua da Orla. A Rua da Orla é uma mão só. E tantos para os moradores ali, como os rancheiros, estava difícil. Porque você vai, você tem que ir em uma vila lá em cima, fazer o contorno que você vai comprar um pão, tem que vir lá por cima. Hoje não. Então, a partir de quarta-feira, vai ser feita a mudança. Vai ser duas mãos agora, ir e vir, resolvendo e atendendo o anseio ali dos moradores e rancheiros do Rio Bonito. Então, mais uma conquista que há muito tempo vem sendo discutida. E foi tão rápido. A decisão, tão rápido. E é fácil quando quer ajudar os outros. É fácil quando tem a boa intenção agradecer aqui o ex-vereador e secretário hoje, Curumim, que esteve presente junto com o Rodrigo Fumes lá, nos ajudando e ouvindo a população. Também no Porto Sade, foi solicitado, junto com o vereador Lelo, estava comigo há dois meses atrás, um campo no Porto Sade. Passou a máquina, planou, ficou bonitinho. Vai ser colocado as traves essa semana, mas não estou contente ainda. Eu acho que o bairro merece um campinho de grama sintética lá, como todo mundo está tendo aqui. e nós temos que ter olhos para aquele bairro. Então, quero aqui solicitar esse campo, mais uma vez, ao nosso prefeito municipal. Também, a base da Polícia Militar solicitou há algum tempo um ar-condicionado, que ali é telhado é de eternite e grossa e deve ser um calor, de fato, suportável ali para o policial ficar. E tem a filha dele que mora com ele também. Foi entregue o ar-condicionado para ele, o ar-condicionado portátil, que com certeza vai resolver o problema ali. Também, dois computadores no bairro de Vitoriana, foi entregue no Posto Saúde. também é uma demanda antiga. Então, é isso. São conquistas e conquistas desse vereador e a população junto. Eu falo que eu estou aqui para fazer o meu trabalho, para trazer as demandas. Quero aqui cumprimentar também a Wanda, a Wanda é presidente da associação ali do Rio Bonito, e ela está solicitando logo o plantio dos coqueiros que foram comprados lá no bairro e vai ser colocado no setor da Orla ali também, um pouquinho para frente. Então, vai ficar lindo o Rio Bonito, já estão comprados o coqueiro, e cumprimentar a todos que se preocupam de fato com aquela região do Rio Bonito, Porto Saúde, Alvorada, Mina, estão na Mina fazendo limpeza, vão para Alvorada também semana que vem fazer a limpeza do bairro, como sempre, as estradas estão perfeitas, no Rio Bonito, estão pedindo para o rolo compressor passar, molhar, para que diminua, foi empedrado, perigo de cortar pneu, a poeira, então, até a gente não resolver a situação, a gente tem que ir atendendo e melhorando de alguma forma como vem sendo melhorado aquela região. então, agradeço a Deus por tudo que eu pude falar aqui, por todas essas conquistas que não é minha, conquista é da população, conquista é dos moradores, dos bairros que eu citei aqui, então, Santa Maria, tem uma pracinha lá, não tem praça lá, infelizmente, fizeram o bairro e não deixaram o local para que os moradores pudessem usufruir, mas a gente vai achando um cantinho, a gente vai pedindo permissão e tem uma área lá que foi colocada iluminação agora, ligou agora, inclusive, mandou fotos para mim, que está bonito, tudo iluminado lá, existe um trailer de lanche lá, uma pessoa que se preocupa em limpar aquela área, então, nós temos que apoiar, vão colocar os bancos agora e logo em seguida vão colocar um parquinho para aquela criançada e uma academia, que é um bairro simples, humilde, mas ele merece porque os outros bairros têm também, então, é obrigação nossa achar um canto e contemplar ali os moradores e principalmente os jovens e crianças que estão ali no bairro o dia inteiro sem poder fazer nada, então, vamos ajudar a arrumar uma área de lazer para que eles possam sofrer, então, é isso, seu presidente, boa noite, desejo tudo de bom, desejo uma semana abençoada a todos, Deus abençoe. o que é o que é? o que é? Obrigado.